Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Giro Social começa agora, trazendo para você tudo sobre os eventos de Sorocaba e região. E você confere os melhores momentos. Celebração da Páscoa dos Profissionais de Segurança Pública na Paróquia São José do Cerrado, celebrada pelo Arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endi Ramine. São muito natureza, e nos tornar à sua próxima opção. E as suas mulheres, em suas primeiras, em seus 돼ços, E os homens suprint beaucoup, das palmas, da humanidade e da matrimonialidade, com a economia do Sol que há interesse, a alma e da alma. Ao nosso futuro da caridade Subi-se a casa e o nosso espírito Beijão e realistas Beijão e harmonias Beijão e caras a você Glória ao amor E de atalento Com o que eu sei de Deus Sexta-feira, na varanda do Ipanema, uma cerveja gelada, uma porção de fritas ou de frango a passarinho. E assim termina a semana no Ipanema Clube. Happy Hour para sócios e convidados. Sexta-feira, na varanda do Ipanema, uma cerveja gelada, uma cerveja gelada, uma cerveja gelada. She would never be free when I was around She's gotta take me to ride She's gotta take me to ride She's gotta take me to ride But she don't care But I don't care, she's gotta take me to ride She's gotta take me to ride She's gotta take me to ride And I'm gonna be free when I was around Clube União Recreativo, sexta-feira, 4 de maio. Bom demais! Mais um barco, vamos saber! Música 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 Sexta-feira no Clube Estrada, muito animada. Veja quem estava por lá. Noite Italiana na creche especial Maria Claro. Uma música italiana, um macarrão, um nhoque, feito pelos voluntários da creche. Muito bom! Música Música Uma noite em Buenos Aires. Muito tango em um jantar argentino em prol da Casa do Menor. Nós estamos no Monteiro Lobato, no espaço de evento do Monteiro Lobato, com a segunda noite argentina. Aliás, a primeira estava maravilhosa e eu estava presente. Em prol da Casa do Menor de Sorocaba. O que representa para a loja essa festa maravilhosa que, por sinal, ela é inusitada em Sorocaba. É a segunda e quem não veio a primeira, que deveria ter vindo na segunda, quem não veio vai se perder. O objetivo aqui, principal, é que hoje a gente está comemorando o 86º aniversário da loja maçônica Brasil Terceira. São 86 anos contribuindo com a sociedade sorocabana dentro das mais diversas áreas de assistência social, sejam através de entidades ou não. E todo o excedente que a gente vem a, eventualmente, ter aqui é destinado à Casa do Menor de Sorocaba, que é uma instituição que muitos a conhecem. Sempre há a necessidade disso e nós procuramos ajudá-la dentro das nossas possibilidades. Para você, como mulher, de um presidente sendo uma presidente, esse evento é importante? Ele realmente é muito importante para a gente, para unir as famílias e para também conseguir esses valores, o excedente, o que a gente faz para a Casa do Menor. Então, sempre com o intuito de ajudar o próximo, mas é importantíssimo, por isso que a gente sempre conta com todos que participem desses eventos, que são de grande importância para a gente. O que foi essa união com a loja para que esse evento se tornasse realidade o ano passado e esse ano já? Então, nós sempre pensamos em trabalhar toda a questão que seja de benemerência, beneficência e de apoiar essa causa da Brasil Terceira para a Casa do Menor e para, de repente, buscar um evento que não tivesse na cidade. Temos o Camarão Solidário, temos a Noite Italiana, temos a Noite Portuguesa, a Noite Alemã, o Bacalhão, todos. E a gente achou interessante colocar a Noite Argentina como um elemento mais de colaboração com as instituições que precisam da ajuda particular e, neste caso, da Loja Amazônica Brasil Terceira. Benedito Aleixo, o que é para vocês essa noite maravilhosa de tango? Então, a Noite, uma noite em Buenos Aires, nós trouxemos, é o segundo ano já com sucesso, em comemoração aos 86 anos da Loja Brasil Terceira. Então, é um evento, surgiu como inédito, já é o segundo, como eu lhe falei, isso tudo em prol da Casa do Menor. É uma entidade de crianças de 0 a 7 anos que nós ajudamos desde há 35 anos. A Noite Brasil Terceira Bom, nossa semana foi assim, repleta de eventos. Gostaram? Então não percam a nossa agenda. Dançar faz bem. E toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica com música ao vivo. Sempre com uma banda diferente. Gil Brasil, dia 18, a partir das 22 horas. Clube Estrada fica ali, na rua Álvaro Soares, 208. E também, com banda diferente, todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Informações, DDD 11, 4028, 1557. Dia 18 de maio, tem jantar dançante no Clube União Recreativo com a banda Alphaville. R$ 35,00 por pessoa. Informações, na Secretaria do Clube, 3231-1452. Dia 18 de maio, no Ipanema Clube, jantar mexicano e Arriba Mético, com a banda Latinos Mariatis. Sócios, 110. Não sócios, 150. Informações e reserva de mesas no setor de eventos do Clube. Telefone, 3519-4330. Dia 26 de maio, segunda degustação de vinhos, no Salão de Promata, em prol da Casa Transitória André Luiz. R$ 70,00. Informações e reservas, 3221-1321. Dia 27 de maio, o segundo frango na telha do Rotary Club de Sorocaba, Arte Nota. Dia 20, almoço de Pentecostes, estilo espanhol, puteiro, na Igreja São José do Cerrado. R$ 20,00. A nona feijuca, do Lar São Vicente de Paulo, será dia 10 de junho. Realização do Rotary Club de Sorocaba, Manchester. R$ 50,00. Não terá marmitex, levar pratos e talheres. Dia 10, também tem a tradicional parmigiana da Catedral, no Ipanema Clube. R$ 45,00. Vale a pena colaborar também com os doces que estão, posso garantir, maravilhosos. Aguardem, pois tem muitos eventos chegando. Jantar dançante no Parque Maeda, em prol da Igreja São José do Cerrado, dia 15 de junho. York Shopping de Tangos, com Luiz Rochas, dia 23 e 24 de junho. E um dos mais esperados jantar, o 20º Bacalhau Amigo, da USOS. Trarei mais informações desses eventos nos próximos programas. Quer que o seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para mim, para 991-78-7929. Ou mande um e-mail para programagirosocial.tvr.com. Imenso agradecimento pelo cabelo e maquiagem ao Gabriel e ao Júnior Ferrari, do Espaço Peli Pele. E ao querido Humberto Silveira da Plata, nos presentes, que me veste. Pois é, Giro Social chegou ao fim. E vocês já sabem que nós, da TV Regional, fazemos com muito carinho para vocês. Nos vemos no próximo programa, é claro. Um beijinho. Tchau, tchau. Programa Giro Social, um oferecimento, Glimp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil.